Bom dia! Hoje eu acordei tão feliz! Parece que algo bem legal vai acontecer! O que será que tá passando na TV? A Crítica Kids! Eu adoro esse programa! Mas e se eu? Ai, será? Eu ia amar! Vou tentar! TV Crítica, bom dia! Alô? Claro! Sério? Que legal! Eu nem acredito! Vai ser demais! Mal posso esperar pra chegar lá! Que sonho! Eu tô na Crítica! Que lugar incrível! O chefe é legal! Alexa, 10 minutos pro programa entrar no ar, tá bom? Vamos lá! Então é isso! Eu te espero amanhã com muito desenho e diversão aqui na telinha da TV A Crítica com o novo A Crítica Kids! E aí Legenda por Sônia Ruberti